Já de volta do nosso comercial, então vamos falar com esse homem bacana, um homem bem-humorado, maravilhoso, um amigo muito querido, que eu tenho maior admiração. E hoje ele veio falar sobre o mês de abril. E também eu fiquei sabendo, a gente sempre fica sabendo, né, umas coisinhas, assim, tem umas borboletinhas lindas, coloridas e fala alguma coisa pra gente, que pode acontecer, pode acontecer dele ser o governador do Lyus, hein? Olha só, gente, é pra vocês verem, se estão cogitando isso, é pra vocês verem que a doença de Parkinson não impede você de fazer as coisas. Não impede, eu vejo pelo Mauro, o Mauro é um homem extremamente inteligente, ele faz vídeos lindos, é verdade, eu sou presenteada com isso. Até eu estou na foto, até eu estou nos vídeos dele. Mas é muito bom. Boa noite, meu amigo. Boa noite, Tamiris. Muito bom te receber novamente. Nossa, e pra mim também é uma delícia vir aqui falar com você. É muito bom te receber, porque assim você, eu acho que você alivia o coração de muitos. É, eu adotei uma postura positiva em relação ao parque, só a doença. Eu já falei isso aqui, o fato de eu ser portador não me tira o direito de ser feliz. Quer dizer, então eu quero ser feliz. Tenho dores, tenho tremores, tenho algumas dificuldades? Claro que tenho. Mas isso não impede de que eu tenha uma vida gostosa, confortável, enfim, fazendo tudo aquilo que eu quero. E fazendo coisas que eu gosto realmente. Os vídeos que eu faço, ele realmente é um prazer eu fazer. Eu faço aquilo com muito carinho, mando pra muitas pessoas, graças a Deus, o pessoal gosta muito. Reclamam quando eu demoro pra não fazer. Você falando em trabalho voluntário do Laios, o trabalho voluntário pra mim é fundamental. Eu vivo ele de uma forma maravilhosa. Eu costumo dizer que o trabalho voluntário, ele não me cansa, ele me cura. Todas as vezes que eu vou participar de um evento, eu esqueço de, sabe, eu esqueço que eu tenho parques, eu esqueço de tudo e eu vou até altas horas, às vezes, né? Então, realmente é um trabalho que me dá prazer. E no Laios, eu tô há 22 anos. Nossa! 22 anos já. É uma vida, hein, gente? É uma vida. E a gente, eu e a Inês, a gente tem uma trajetória dentro do Laios maravilhosa. Nós temos alguns momentos que eu considero memoráveis. Por exemplo, quando nós ganhamos, concorrendo com clubes do mundo todo, numa convenção internacional de Laios clubes, em Seattle, nos Estados Unidos, em 2011, nós fomos os vencedores do prêmio Farol, que é o prêmio Beacon Wards, que era instituído pelo Laios de Clubes Internacional naquele ano, para o melhor projeto de meio ambiente em desenvolvimento em Laios Clubes do mundo todo. E nós fomos os vencedores. Até hoje o projeto existe e funciona de uma forma maravilhosa. Esse mesmo projeto representou o Brasil, foi um dos representantes do Brasil no Fórum Social Mundial em Dakar, no Senegal. Então, sabe, isso pra mim não tem preço, né? É prazeroso, de dar vida. Nossa, e eu, quando eu começo a fazer coisas do Laios, eu me esqueço, eu passo a noite se for preciso. Você se entrega. Eu me entrego de uma forma que realmente, hoje, inclusive o meu presidente, o Wilson, você conhece, disse pra mim, disse no grupo do Laios que eu sou, realmente eu sou esse vive Laios, esse ama o Laios. Depois da esposa, é o Laios que ele mais ama. Isso é bom. E vamos falar, então, do mês de abril, né? Vamos falar do mês de abril. Agora, você falando dessas coisas todas, infelizmente tem pessoas que ficam somente ali amargurada e pensando na doença. Exatamente. Então, você fica cada vez mais doente, mais doente. Você tem que fazer que nem o Mauro, né? Procurar atividades prazerosas nesses momentos, às vezes, down, né? Às vezes fica triste, fica depressivo. Mas quando bate a depressão, tem que pensar em alguma coisa boa. Você tem que sempre ter uma válvula de escape. Tem, tem que ter. E não adianta você... Eu tenho alguns amigos que eles ficam, como fala, reclusos, e aí a depressão vem. Vem mesmo. E aí eles não têm força pra fazer alguma outra coisa. Eu já não. Quando eu percebo que alguma coisa não tá legal, eu dou um jeito de sair, de fazer alguma coisa diferente, fazer vídeos, fazer... Enfim, sair pra jantar, sair pra dançar, não importa o que que seja, mas eu não posso deixar. Você chega até passar roupa. Passo roupa, isso. Passo roupa, cozinho, adoro cozinhar. Olha só, ele faz tudo. Sério mesmo. É um homem que não tem tempo ruim pra ele. Não, pra mim não... Quando eu tinha mais ou menos uns seis anos de idade, seis anos, a minha mãe ficou muito doente. E naquela época a gente precisava de alguém pra fazer comida em casa. Lavar roupa, fazer tudo. Porque ela ficou muito doente, ela ficou acamada. E meus irmãos, o mais velho na época, ele tinha que trabalhar, meu pai também. Quem foi o escolhido pra fazer a comida, lavar louça, lavar roupa. Você foi felizardo. E fazer todas as outras coisas. Isso pra mim foi muito bom. O pessoal fala, ah, é ruim. Não, pra mim foi ótimo. Eu aprendi a fazer tudo. Então hoje, se eu tiver que ficar um mês em casa, sozinho, eu não vou ter nenhum tipo de problema. Pelo contrário. Sem problema. Eu sempre falo uma coisa, eu acho que todo homem já deve sair da casa da mãe, quando casar, assim, já sabendo lavar, passar, cozinhar, limpar uma casa, fazer tudo. Você não sabe o dia de amanhã. Daí você vai ter uma companheira, mas, como dizem, basta vir pra acontecer as coisas. Então, eu acho que o homem tem, é uma necessidade de aprender a fazer de tudo um pouco. Como a mulher também. É verdade. E uma coisa legal também é você tirar proveito de tudo. Tirar proveito. Nada acontece por acaso. Então, eu tenho parques? Tenho. Alguma coisa boa eu tenho que tirar disso. Então, Tamiris, tem um vídeo no Instagram que eu adoro, que alguém pergunta pra uma pessoa, por que você vê o lado bom das coisas? Aí ele responde. Porque eu entreguei a minha vida ao meu Deus. Amém. Ele é que me conduz. E tudo que ele faz, com certeza, pra mim, é pro meu bem e pra aquelas pessoas que me cercam. Então, essa fé que eu tenho nisso, me dá certeza de que eu não tenho Parkinson por acaso. Alguma coisa eu tenho que fazer pra contribuir com a minha comunidade, com os meus amigos, com aqueles que ficam deprimidos e que a partir do momento que eu converso com eles, eu trago pro meu lado. Eu tenho vários amigos meus que vieram comigo a partir desse vídeo, desse simples vídeo que eu mandei pra ele. Que eu chamo o meu vídeo de abraço virtual, né? Foi uma ferramenta que eu usei durante a pandemia. E as pessoas vêm comigo, passam a conviver comigo. Tem alguns que foram pra aula de pilates no mesmo horário que eu. Isso é muito bom. Isso me dá um prazer. Assim, eu fico muito alegre com isso. E quando eu vejo que ele está bem agora, fico melhor ainda, né? É verdade. Mauro, mês de abril é o mês de conscientização da doença de Parkinson. Isso. Todo mês, toda a mídia, todas as áreas envolvidas vão estar falando muita coisa sobre Parkinson durante o mês todo. Inclusive, na minha página do Instagram, vivercom.parkson, todos os dias vai ter alguma informação interessante pra que o portador possa se utilizar daquela informação. O dia 11 de abril é o dia mundial da conscientização do Parkinson. E o dia 4 de abril é o dia do Parkinsoniano. Então, aqui, o Moarama, através da Lei 4.482, de 14 de junho do ano passado, foi incluído no calendário de Moarama a Semana Municipal de Conscientização de Parkinson, que vai estar acontecendo do dia 4 ao dia 11 de abril de todos os anos. Esse ano, então, vai ser a primeira. Primeiro, ainda, este ano, nós não faremos eventos presenciais, ainda, né? A gente vai se concentrar apenas nos virtuais, com exceção de um evento que vai ter através da Secretaria de Saúde no dia 2 de abril, que a gente teve no dia 2 de abril, e aí a gente fez presencial. Mas fora disso, tudo virtual, pra que as pessoas possam assistir em casa, sem nenhum problema. E se, de repente, a pessoa tiver alguma dúvida que eu possa colaborar, podem fazer a pergunta, interagir comigo pela página do Instagram, que eu vou estar atendendo eles com o maior carinho. Claro que todas as respostas minhas vão ter uma supervisão médica, uma orientação médica, né? Se precisar. Porque se tiver aqui, falar da questão de algumas coisas que envolvem a questão médica, eu não posso falar. Então, daí vai ter a orientação de uma médica, né? Doutora Sandriane, normalmente me ajuda muito nisso. É, doutora Sandriane, que é a te dar o apoio, que dá o suporte, né? Nossa, ela... É sua médica, né? Ela é, ela é perfeita. É formidável. Espera a senhora no programa. Eu falo, eu falo, às vezes, até demais dela. Fico, nem sei se ela, se ela não fica... Se ela gosta ou não gosta. Mas ela é de um, ela é de uma competência, assim, em todos os sentidos. Porque o médico, acima de tudo, ele tem que ser amigo do paciente. E ela é uma pessoa assim. Quando eu chego no consultório, ela me recebe de uma forma tão agradável que eu saio de lá parecendo que eu sou a última bolacha do pacote. Me sentindo. Eu sinto leve, tranquilo. Ela é maravilhosa. Aí que prova, né? Que o ambiente que vive... Exatamente. Tem que ser tranquilo, de amor, né? Bem alegre, para que a pessoa esteja sempre bem. É verdade. Inclusive, Tamiris, o fato de eu... Quando eu falei em ser governador, todo mundo assustou. Falei, Mauro, mas você tem condições. Pois é. Se você for a doença, não vai. Não te atrapalha de forma nenhuma? Pode atrapalhar. Pode? Claro que pode. Ela me atrapalha em várias coisas. Mas se eu me deixar levar por isso, eu não vou fazer nada. Esses dias eu fui fazer uma trilha em Santa Catarina. Todo mundo falava, Mauro, mas você não pode. Falei, posso? Eu vou. Eu cheguei da trilha com o coração saindo pela boca. Mas fui. Eu fiz toda a trilha. Isso, para mim, faz muito bem. Pode ser que naquele momento seja um pouco cansativo, mas para mim é muito bom. E ser governador do Lais é uma forma de me desafiar. Desafiar e é vida para ti. Exatamente. E um amigo meu diz assim, Mauro, pode ir tranquilo que eu vou ser tuas pernas, em função da dificuldade de mobilidade. Eu falei, tudo bem, se você vai ser minhas pernas, eu faço o resto, deixo por minha conta. Porque a gente trabalha mais com a cabeça do que com as pernas. Então, é claro que a dificuldade da mobilidade não vai me trazer problemas para ser o governador do Lais. Eu, inclusive, acho que quando eu assumir, caso eu for eleito, ainda tenho que ser eleito, embora tudo corre para que isso aconteça, a gente vai estar saindo definitivamente da pandemia. E quero crer que lá também a gente não se ouve falar mais de guerra. E eu quero trabalhar um tema justamente isso. Eu quero inspirar as pessoas para que eles valorizem a vida em todos os sentidos. Para que valorizem momentos com a família, afeto, carinho, relacionamento com os amigos, a família, a estrutura familiar de uma forma que você construa coisas boas, não só para você, mas para toda a comunidade. Então, eu quero trabalhar um tema que faça com que as pessoas falem, poxa, passamos por momentos difíceis, mas agora é a hora da gente valorizar a vida. Que a gente continuou viva porque Deus nos permitiu e a gente tem que pagar por isso, digamos, entre aspas, né? Pague valorizando ela, a própria vida. Alegria e saúde, né? Opa! Vamos continuar batendo um papo com o Mauro Sérgio, ele que é do Lions, e ele veio para falar sobre o mês de abril, que o mês de abril é o mês de conscientização da doença de Parkinson. Mauro, você sempre procura falar de uma forma muito positiva da doença de Parkinson nos seus vídeos. Os vídeos geralmente são alegres, você aqui conversando com a gente, você falou assim que às vezes a tua vida em casa com a tua esposa é uma comédia, né? Ele dá risada dele. Isso tudo, eu sempre falo, isso é saúde, não é verdade? Quando você está feliz, você está bem, é saúde. O teu corpo está bem, o teu corpo responde. É verdade. É a mesma coisa quando você está doente, só falando de doença, só falando de coisa ruim, você adoece, né? E você sempre procura levar essa mensagem positiva para as pessoas em qualquer situação que você esteja. Na verdade, essa questão de se divertir, eu sempre gostei de dormir, adorava dormir. E com o Parkinson, em função da rigidez muscular, eu não consigo me relaxar o suficiente para eu dormir tranquilo, descansar legal. E às vezes eu quero me virar na cama. E esse movimento de virar na cama hoje é uma comédia. Eu demoro muito tempo, eu tenho que me apoiar em vários locais para me poder virar. E eu e a Inês, a gente acaba dando muita risada disso. Então eu faço disso um problema. Eu acabo dando risada. Fazer o quê? Ela tem o ponto de apoio na cama daí. Mas é muito interessante. Não só isso, né? Tem outras coisas também na hora de tomar banho. Você vai tomar banho, então você tem que, às vezes, demora muito. Você tem, para se virar, é complicado. Para caminhar, para fazer uma caminhada. Eu gostava de fazer academia, andava, corria, né? E hoje, para mim, andar 100 metros é uma aventura. Eu olho para aquele ponto final lá de 100 metros e eu falo, será que eu chego? Chego. Aí eu vou devagarzinho, aquele detalhe da trilha. Eu vou devagarzinho e vou chegar lá. Então eu chego e tudo bem. Tem que ter alguém junto, qualquer coisa, rebocada aí. Ah, mas eu, sabe, que nem sempre. Eu gosto de ler. Do lado da minha casa tem uma praça gostosa. Lá de manhã eu vou estar todo dia a tomar sol lá, né? Vitamina D faz bem. E aí eu caminho ali em volta. Não precisa caminhar. A própria doutora Sandriana me diz. Não precisa caminhar forte agora. Você caminha lentamente. Movimento. Só para movimentar. É não deixar de se movimentar. Quantos medicamentos você toma por dia? Ah, bastante, hein? Eu tomo em torno de 13 comprimidos por dia. São vários comprimidos. Só que a medicação é fundamental. A medicação você não pode ficar sem. Tanto que uma delas, acho que eu já comentei isso com você, ela substitui a dopamina, que é a substância que nós paramos de produzir com o Parkinson. E se você não tomar ela na dosagem certa, da forma como o médico recomendar, você vai ter dificuldade. Então é fundamental. Medicação no Parkinson não pode ficar sem. e fazer de forma correta. Para que você não tenha movimentos involuntários, né? Que o movimento involuntário não é um sintoma do Parkinson. É comum nas pessoas, mas não é sintoma da doença. É sintoma do tratamento. Da forma como você toma a medicação. Então você tem que ajustar certinho para que você não tenha alguns desconfortos. É tão gostoso ouvir ele falar. Eu amo ouvir o Mauro falar. Ah, e tem também agora o mês de abril, não é só o mês de conscientização da doença de partos. Mês de abril, dia 21 de abril, é o dia do aniversário do nosso clube, do Lions. É mesmo? É, dia 21 de abril. Esse ano nós vamos estar completando 57 anos. 57, não, 64, 21, 22, 58. 58 anos. Nós estamos comemorando dia o Moarama. É um clube bem antigo da cidade. É uma história maravilhosa. O nosso clube tem uma história maravilhosa. E dia 23 nós vamos comemorar o aniversário. Fazer uma promoção de pizza. Pizza solidária. Que é uma das promoções mais tradicionais do nosso clube. E mais gostosa. Nossa, delicioso. É muito gostoso. Antes nós estávamos comentando aqui sobre o chá, né? Que tem um chá também. Chá das domadoras. O chá das domadoras. Eu acho que eu fui em uns três chás aqueles. Mas sempre compensamento na torta de maçã. Esse é o porém. Eu considero o chá das domadoras um dos eventos mais bonitos do Lions. Bonito, muito bonito. As moças que fazem, as mulheres que trabalham. Todas elas que produzem tudo que é feito, servido no chá. E é uma promoção muito alegre, muito gostosa. Bonita, tem resfile. Nossa, maravilhosa. Mas temos outras promoções deliciosas, né? O almoço alemão. Ai, que é maravilhoso. O chucrute. O kessler. É bom demais. O joelho de porco. O joelho de porco. Temos também o carneiro ao queijo. Quando a gente consegue fazer, que é uma promoção espetacular. O boteco do Lions. Que é super divertido. Aquele é bom. É uma roda de samba. Docinho de boteco, gente. Perfeito. O boteco do samba é muito gostoso. Enfim, nós temos várias promoções que agora provavelmente vai voltar tudo, né? A gente está com muita saudade desses eventos. A única coisa que você fala em Alemanha é uma lesbute. Mas todas as promoções do Lions são maravilhosas, muito bem trabalhadas, o pessoal é muito unido no que faz, um pessoal divertido e eu gosto muito. O almoço é gostoso. Nossa, o alemão. É. Show de bola. Gente, até um dia eu fui almoçar lá e saí comentando tantas coisas. Eu encontrei um médico, um amigo meu dele falou assim, nossa, de onde você está vindo? Eu sei se estou vindo do almoço lá do Lions. O almoço alemão. Uma delícia. Será que dá tempo ainda? De tanto que eu falei do almoço. Curioso, Tamiris, que quando o Stefano, que foi o idealizador do nosso... Sim, o Stefano é veterinário. Quando ele que foi o idealizador do almoço alemão, na época, foi jantar. E eu falei, Stefano, mas quem vai comer comida alemã que moramos? Ele falou, espere para ver. E não é só aqui, gente. Olha, e foi... Tem muitas mulheres. Foi uma surpresa, para mim, confesso, foi uma surpresa muito grande. Mas é um dos eventos que você não consegue vender para todo mundo, porque... Será que tem esse ano? Eu não sei ainda. Provavelmente eu vou ter que falar com o nosso presidente. Nossa, tudo. Todas as promoções que o Lions faz e vier a fazer, se você não conhece, compre o ingresso e vão. Porque é muito gostoso. Pena que não comporta aí umas 500, 600 mil pessoas. Porque se comportar, você pode ter certeza que lotaria. Lotaria. Porque sempre está cheio toda a promoção que eles fazem. E daí agora tem essa promoção de pizza, dia 23 de abril. E a pizza vai ser feita no Lions, as pessoas retiram lá. Isso. Nós fazemos lá no próprio dia. A gente levanta bem cedo nesse dia, para cortar o queijo, preparar todos os ingredientes, para que fique bem gostoso. É trabalhoso, mas a gente... Gratificante. É gratificante. E a gente faz tudo ali, nós que preparamos tudo. E a pessoa pode ir já, enquanto a gente está fazendo, a partir das 10 horas, as pessoas já podem ir lá. Às 10, 11 horas, a pessoa já pode começar a retirar. Mas se por qualquer motivo a pessoa não possa ir buscar, nos avise que a gente dá um jeito de chegar até ela a pizza. A massa, vocês que fazem? Não, a massa não. Vocês compram ela prontinha? É, nós temos alguns fornecedores para nós que fazem da forma como a gente quer que seja feita, para ficar crocante. E também, num custo, mas também mais baixo. Isso. Até pela quantidade que a gente compra, em torno de quase mil pizzas. Então, a gente consegue num preço bom. E o resto, tudo nós que preparamos. Você ajuda? Opa, e como? Como ajuda? Sempre. Sempre está envolvido. Sempre estou lá. Chegar nos eventos, encontrar esse chapéuzinho lá. A fazer e a comer. A fazer e comer. É a melhor parte. É a melhor parte. O que você deixaria, o que você falaria para aquelas pessoas que estão aí te ouvindo hoje, que se não tem a doença de Parkinson, mas convive com alguém. O que você falaria para esta pessoa? Eu diria assim, eu percebo que muitas pessoas que são cuidadores são maravilhosos. Atende as necessidades do paciente de uma forma perfeita. Mas tem aqueles que acham que não, que eles estão dando trabalho, que aquilo lá para ele é um peso. Eu acho que a pessoa não pode pensar dessa forma. Eu acho que é uma oportunidade que ele tem de cumprir uma missão maravilhosa. O doente de Parkinson, se ele reclama que está com dor, que ele não está conseguindo andar, que ele não está conseguindo dormir, acredite, é isso mesmo. Eu tenho essas dificuldades no dia a dia e às vezes eu não sei nem como eu vou trabalhar isso, como eu vou vencer isso. Porque não é fácil. Aí quando você tem o apoio da sua família, da sua esposa ou de repente um cuidador que está ali do teu lado, é fundamental. A pessoa vai poder ter uma tranquilidade muito maior. Então, o cuidador, na minha opinião, ele é fundamental para esse tipo de coisa. Não só o Parkinson, o Alzheimer também. Você deve, acho que, não sei se você já falou com o Vitor, o Vitor que cuida da minha amiga Miriam. Sim, ele veio no programa. É espetacular o trabalho que ele faz com a mãe dele. Ontem mesmo eu estava vendo ele cantar uma música para a mãe e a mãe cantando junto, ele chorou no vídeo. Porque a mãe lembrou da música, ele cantando. Então, o cuidador para mim é fundamental. E quando é da família, eu acho que é melhor ainda, porque, poxa... O amor. É, o amor que envolve o amor. O amor que envolve ele é muito grande. Sim, porque a pessoa tem que ter paciência, muita paciência, muito amor envolvido nisso. Sempre, se for da família, porque a gente vê situações muito tristes, às vezes, não é mal? Nossa, é verdade. Mas, fora a família, cuide com amor, cuide com carinho, porque ele cuidou de você também, né? Ele cuidou de você quando bebê, então fez muito por você e chega um momento que você tem que fazer por ele, por a pessoa que tem a doença de Parkinson. Alzheimer, eu acho que é uma situação mais difícil. Nossa, muito mais. Muito mais difícil. Porque a pessoa vai perdendo. Ela perde toda a noção de quem ela é. Tem o coração batendo, mas não lembra de mais nada. Exato. E é triste. Meu pai teve Alzheimer. É. E quem cuidou dele foi meus irmãos, os mais novos. e eles não abriram mão disso, até o fim. E a gente percebia o carinho com que eles tratavam o meu pai. E quando o meu pai se foi, eu percebia a tristeza deles. Ou seja, eles não queriam, mesmo que o pai lá, às vezes, inerte na cama, sem poder se movimentar, nenhum tipo de reação, mas eles queriam o meu pai ali, do lado deles. Eles não queriam. Eu sabia que estava ali, né? É isso que a gente fala. Sempre cuida com o amor, com o carinho e com o respeito da pessoa que precisa de você. Porque agora eu estou aqui, o Mauro está ali, nós estamos aqui batendo papo, estamos bem. Né? Você está com as suas dificuldades, mas daqui a pouco a gente não sabe. É verdade. Então eu sempre falo, basta estar vivo para acontecer as coisas. Então, prestar sempre muita atenção e sempre quando for fazer as coisas para seu pai, para sua mãe, para quem seja, estamos falando de família, faça com amor, com carinho e com muito respeito. E com muito respeito. Porque todos nós temos as nossas fraquezas, né? E quando chega tem que saber administrar. Você falou respeito. Eu considero o respeito talvez a virtude mais importante que alguém possa ter. Talvez até mais importante do que o amor. Porque eu digo assim, às vezes você ama uma pessoa e por qualquer motivo você para de amá-la, deixa de amá-la. Mas você não pode deixar de respeitá-la. Porque um casal que se acaba, um relacionamento, depois de muito tempo, o amor acabou. Mas o respeito precisa continuar. Tem que continuar. Então eu vejo o respeito fundamental para que a gente possa ter níveis de relacionamento cada vez melhores. E é verdade. Maura, eu vou te deixar bem à vontade para você deixar aquele recadinho final assim para arrematar o nosso bate-papo. Eu só quero dizer assim, você que é portador de Parkinson, venha conosco. Faça com que a sua vida valha a pena. Vale a pena. A gente não está aqui por acaso. A gente tem uma missão maravilhosa para cumprir. Mesmo devagar, mesmo lentamente, a gente vai chegar lá. Então não se desespere. Vamos em frente. E sejamos felizes todos. Sempre. Sempre. Que Jesus te abençoe. Amém. Que ele sempre faça isso. E faz, né? Graças a Deus. Muita saúde para você. E que Deus permita sempre essa alegria que você tem. E essa disposição. Ele chega aqui com gente... Uma coisa que eu observei nele hoje, que ele não está tremendo. Hoje ele não está. Então é para ver. Depende do dia. É, na verdade eu tenho muito pouco tremor. Eu controlo muito bem ele através da medicação. Então, o tremor eu consigo controlar legal. E eu acho que a nova poltrona ajudou você também. Também, né? Poltrona linda. Cenário novo, né? Adorei. Cenário novo. Vida nova. Ano novo. Eu preciso trazer outra tulipa para você, né? Pois é. A tulipa que você trouxe está aí. Eu esqueci de colocar aqui no meu estúdio. A tulipa é o símbolo mundial do Sidipark. Faz um ano que a tulipa está aí, né? Mas não tem problema. E eu tenho o maior carinho. Eu tenho o maior carinho por ela. Mas quando você quiser trazer outra, pode trazer. E outra. Fazer coleção. Mas tá bom. Muito obrigada. Que Jesus abençoe. Um beijo para a esposa. Para a tua família. Que tu tem uma família muito linda. Linda. É graças a Deus. Uma família que te ama muito. Pelos vídeos que a gente vê. Que você faz os vídeos. São cúmplices. Eu costumo dizer que Deus permitiu eu vir aqui fazer o recreio na Terra. O recreio não é aquele momento que você não vê a hora de chegar. E quando chega, você nunca mais quer sair. Exatamente. Você não quer que termine. Então, Deus me deu um recreio para eu vir aqui. Me cumprir aqui na Terra. Verdade. E eu tive o meu recreio aqui com ele. Porque o Mauro Sérgio é um aprendizado sempre. A gente aprende muito com ele. Uma pessoa muito positiva. E é tão bom a gente poder estar perto de pessoas positivas. Você pode fazer um teste. A pessoa positiva e a pessoa negativa. A pessoa positiva, você quer ficar perto dela. Você quer dar risada com ela. E aparecem assuntos interessantes. A negativa, às vezes você não vê a hora de se livrar daquele momento. Porque te faz mal. Não te faz bem. Você fica ali, você ouve tudo. Mas você sabe que não te faz bem. Você sai muito triste daquela conversa. É para você ver que é uma diferença muito grande. É verdade. Procure ser positivo sempre. Sempre, sempre. Quando eu bater a tristeza, sai e faça alguma coisa diferente. E seja feliz. Eu vou para o comercial e eu volto na minha cozinha. Eu vou para o comercial. E aí Eu vou para o comercial. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti